Fala galera, eu sou o Felipe. E eu sou o Guilherme. Sejam todos bem-vindos a mais um Teorizando. Sim, e hoje a nossa teoria vai ser sobre quem será o vilão no escadrão suicida. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Mas antes de tudo, pode ter spoilers. Cuidado. Bom galera, antes de tudo, vamos falar porque a gente acha que não vai ser o Coringa o vilão do filme. Exatamente. Really, really bad. A gente acha que não vai ser porque no trailer ele aparece muitas poucas vezes. E as vezes que ele aparece, ele está relacionado ao passado da Arlequina. Como se ele estivesse contando a história dela antes. Exatamente. A gente já sabe, pelo que o trailer mostrou um pouco pra gente, de que nesse filme a gente vai saber a origem da história da Arlequina. A gente vê uma cena dela antes como sendo médica ainda, psiquiatra. E a gente vê uma cena bem sugestiva nesse segundo trailer mostrando o Coringa mergulhando ela num tanque de ácido. Uma referência aos quadrinhos, tanto a piada mortal quanto o próprio quadrinho que conta a história, a origem da Arlequina. A gente sabe que no filme vai ter uma parte que eles vão contar a história de todos os personagens. Exatamente. E parece que na parte que conta a história da Arlequina, é a parte que vai mais mostrar o Coringa. A gente não sabe se ele vai ter um papel grande e importante na era atual do filme, né? Mas parece que todas as cenas, pelo menos que a gente viu até agora, parecem mostrar coisas do passado. Sim. Então quem vai ser o vilão? Hã? Então quem vai ser o vilão? Ou a vilã, no caso. Então, a vilã será a magia. Magia. Por que a magia? Por que a magia? Vamos teorizar. Teorizando. Eu entendi essa referência. Primeiro, ela aparece muito pouco no trailer, né? A gente vê as cenas... Sempre tem um foco maior nos outros personagens mostrando. No primeiro trailer ela quase não aparece, nesse segundo ela aparece bem mais. Mas mesmo assim, sempre que ela aparece, ela tá sozinha. Ela nunca tá junto com o esquadrão. Ela não aparece como sendo uma heroína, né? Exatamente. Não que sejam heróis eles, né? Ninguém é herói. Mas, ela não aparece fazendo parte da equipe. A gente vê várias cenas da equipe chegando nos lugares pra combater alguma coisa e ela nunca tá junto. Sim. E ela também é a única que tem um poder suficiente, que a gente sabe que pode sumonar aquele monstro que tá no metrô. Exatamente. Ela é muito poderosa. A gente vê aí quem conhece a história dela, né? Que a gente conhece. Eu conheço porque eu só estudei depois que eu fiquei sabendo que ia existir esse filme. Tipo ontem. Antes eu nem sabia que existia o esquadrão suicida. Mas, pra quem estudou e viu um pouco da história dela, sabe. Ela era muito poderosa, inclusive. Tinha vezes que ela não conseguia controlar bem esse poder. Às vezes ela era heroína, às vezes ela era vilão. É, então. Ela tinha essa fama de tanto ser vilã quanto ser heroína. E ela não sabia muito bem o que era porque ela exatamente não tinha 100% do controle e nem todas as vezes. Então, o esquadrão suicida chegou pra ela. Pra oferecer pra ela uma ajuda e prometendo pra ela, então, que ali ela ia conseguir controlar melhor os poderes dela. Meio X-Men, assim. E, mas, então, conforme eles vão tentando ajudar ela, eles não conseguem. Ela perde o controle, destrói um monte de coisa. E, no final, eles acabam descobrindo, então, que é uma bruxa, uma entidade maligna que tá possuindo o corpo dela. Então, que quando ela é vilã, na verdade, é essa bruxa se manifestando. Então, ela tem muito poder e ela não tem muito controle, o que pode trazer grandes problemas. Com grande poder, vem grande responsabilidade. E uma outra prova, o fato, por essa teoria, é que nas cenas que tem destruição, parece que tá sendo usada magia pra destruir as coisas. Sim, um poder muito grande, né. A gente vê, por exemplo, tem uma cena de um carro do exército cortado, um buraco no meio e tudo em volta, destruído, assim. Cheio de gosma, uma coisa estranha. Parece que é uma coisa muito poderosa e muito grande que destruiu. E precisaria ter um poder capaz de quase destruir o mundo pra conseguir fazer isso. E nada melhor do que magia pra destruir o mundo, né. E mais um fato que colabora com essa nossa teoria, é que a gente tem uma cena nesse segundo trailer dela dentro da Casa Branca. Então, você pensa assim, que ela deve estar atrás, deve estar buscando alguma coisa que tá relacionada ao governo. Então, uma pessoa tão poderosa assim, possuída por uma identidade maligna, dentro, buscando, indo atrás do governo, é motivo mais do que suficiente pra que a agência do governo, os líderes do governo, busquem ajuda onde quer que seja. Inclusive, se for montando uma equipe de vilões, né. Exato. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, seu joinha e comente. Sim. Também, não esqueça de acessar o nosso YouTube pra ver o próximo análise de filme que a gente vai fazer, que vai ser dos Cadrões Suicidas. Vai ser dos Cadrões Suicidas, no Arena 42. Exato, então você espera aí. Segunda que vem, segunda-feira. Se Deus quiser, a gente vai estar de volta pra analisar esse trailer. Exatamente, lembrando do nosso desafio do episódio passado, passando vídeos para cinco amigos. Se você acha que essa teoria é furada ou zoada, pode comentar aí. Ou tem outra, traz essa outra teoria pra gente que a gente quer pensar nela também. Se tem mais alguns fatos que você quer falar e, tipo, que ajuda a nossa teoria, também pode comentar. Exatamente, assim como no último vídeo, né, a gente teve a Maria Vitória que comentou e ela falou que... Trouxe ali falando sobre a Marajade e a gente conseguiu, a gente pensou, teve muitas conclusões boas e a gente, então, fez um novo vídeo falando exatamente sobre isso, né, sobre o pai e mãe do que é da Ray. Então, a gente quer interagir com vocês, comentem e compartilhem o nosso vídeo. Isso, não esqueçam de acessar 9nerds.com.br. É isso aí, até a próxima. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto